Olá, tudo bem? Eu sou Edilson Maranhão, especialista em refino de aço líquido na área de aciaria. Hoje vamos resolver três questões simples de cálculo que poderão ser usadas no aquecimento de corrida e um desgasificador a vácuo RH. Essas questões foram publicadas em nossa página do LinkedIn e após isso recebemos vários pedidos para mostrar como se faz para resolver e vamos fazer isso aqui em primeira mão. Na verdade são cálculos muito simples que se resolvem basicamente usando regra de três, onde os profissionais dessa área de refino devem saber para entender melhor o processo ou usar em uma eventual necessidade, caso haja falha no computador da estação de cálculo. E o nosso trabalho não para, vamos continuar trabalhando na preparação de outros cálculos projetos mais complexos, pois a nossa ideia é aplicar esse material em nossos cursos de capacitação nos futuros treinamentos dos profissionais dessa área de refino de aciaria, seja ela a Cearia LD, onde temos experiência de mais de 30 anos, ou a Cearia Elétrica, onde estamos trabalhando atualmente em novos projetos. Vamos lá para resolver os exercícios propostos. Vamos fazer isso passo a passo para não ter dúvida e como se trata de exercícios para trabalhar o raciocínio lógico, vamos também exercitar as quatro operações matemáticas sem uso de calculadora. Cálculo para uso no aquecimento de corrida em desgaseificador a vácuo RH Exercício 1 Considerando um fluxo de 2.000 nm³, hora de oxigênio e altura da lança de oxigênio em 5.500 mm, quanto tempo se perde para um sopro de oxigênio de 83 nm³? A altura da lança para esse exercício não é necessária, pois se trabalha com altura fixa de 5.500 mm, então podemos usar os seguintes dados. Temos o fluxo de oxigênio igual a 2.000 nm³ por hora. Temos a vazão de oxigênio de 83 nm³, e o tempo que precisamos calcular, neste caso. Com esses dados podemos usar uma regra de 3 simples, ou seja, o tempo é igual a 2.000 nm³, que está para uma hora, uma hora equivale a 60 minutos, e 83 nm³, que está para um x. Então aqui podemos usar uma regra de 3, calculando 83 vezes 60, 0, 6 vezes 3, 18, 1, 6 vezes 8, 48, mais 1, 49. Então temos o resultado 4.980 dividido por 2.000, então temos 2 vezes 2.000, 4.000, menos o resto 980. Acrescentamos um zero e uma vírgula, depois o 2.000, 9.800 dividido por 2.000, 4.000, 2 vezes 4, 8.000, subtraindo, temos 1.800, mais o zero, 18.000 por 2.000, 9, 2 vezes 9, 18, subtraindo, 18.000 menos 18.000, 0. Então nós temos 2.49, que vai ser o resultado do tempo, 2.49 minutos. Ou se quiser calcular esse segundo, basta multiplicar 2.49 por 60, 0, 6 vezes 9, 54, com 5, 6 vezes 4, 24, mais 5, 29, com 2, 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Temos aqui duas casas depois da vírgula, uma, duas, então o resultado é 149 segundos. Exercício número 2. Considerando uma corrida de aço líquido com 400 ppm de carbono, quanto de oxigênio em ppm será necessário para obter uma descarbonização eficiente, buscando um carbono final de 15 ppm? E se depois da medição de oxigênio, constatar 300 ppm de oxigênio, qual será o volume de sopro de oxigênio necessário e o tempo gasto com sopro para obter esse valor ideal? Bom, para esse exercício número 2, nós temos carbono inicial, Final, igual, 400 ppm, carbono, final, 15 ppm, carbono, final, 15 ppm, E queremos encontrar o oxigênio para descarburar. Para que seja possível encontrar essa relação, vamos precisar da massa atômica dos elementos carbono e oxigênio, ou seja, massa atômica do carbono, que é igual a 12, e a massa atômica do oxigênio, que é igual a 16, as quais podem ser consultadas em uma tabela periódica. E na segunda etapa do exercício, nós temos o valor do oxigênio medido, oxigênio medido, que vai ser igual a 300 ppm, e precisamos calcular o valor de sopro, o volume de oxigênio, e precisamos calcular o tempo de sopro. bom, esses são os dados que temos, agora vamos aos cálculos, temos 400 ppm de carbono, que precisa chegar até 15 ppm de carbono, 400 menos 15, 5, 5, 10, 8, 385, que vai ser igual, então, 400 ppm para 15, a diferença vai ser de 385 ppm de carbono, o resultado desse valor pode ser calculado aplicando o valor das massas atômicas do carbono, do oxigênio, e do oxigênio, ou seja, o oxigênio vai ser igual a 385 ppm de carbono, 1 vezes a massa atômica do oxigênio, dividido por 12, que vai ser a massa atômica do carbono, então, calculando aqui, 385, vezes 16, 6g5, 30, vão 3, 6g48, mais 3, 51, 6g3, 18, mais 5, 23, uma vez 5, 5, uma vez 8, 8, uma vez 3, 3, somando isso, 8g3, 11, 3g2, 5, mais um 6, dividido por 12, que é a massa atômica do carbono, nós temos 5, por 12, dá 60, sobra 1, a culpa aqui é 5, 1, 6, faixa 6, são 16, para 12, 1, dá 12, sobra 4, abaixo 0, 3 por 12, dá 36, sobram 4, 0, vírgula, 3 por 12, dá 36, 4, ou seja, não vai zerar, então nós vamos ficar aqui com o resultado de 513 ppm de oxigênio, 513 ppm de oxigênio, com o valor medido obtido de 300 ppm de oxigênio, subtraímos do valor encontrado pela relação das massas atômicas, ou seja, 513 menos 300 ppm, precisa 213 ppm, então, o oxigênio, o oxigênio medido, vai ser igual a 300 ppm de oxigênio, vai ser igual a 300 ppm de oxigênio, igual a, conforme calculamos, 213 ppm de oxigênio, esse valor obtido, esse valor obtido 213, é o valor, que necessita para buscarmos, com o sopro de oxigênio, bom, o normal metro cúbico, é igual a 9,52 ppm de oxigênio, o valor é esse, que pode ser extraído do cálculo da eficiência de oxigênio, para uma carga de 150 toneladas de aço líquido, com isso, calculamos o volume de sopro, dividimos o valor encontrado, de 213 ppm de oxigênio, por 9,52 ppm de oxigênio, que vai ser igual, vou fazer mais uma continha aqui, 213 ppm, dividido por 9,52, como temos duas casas decimais atrás da vírgula, vamos eliminar a vírgula, e acrescentar dois zeros, então, temos 2, 2 x 2, 4, 2 x 5, 10, 2 x 9, 18, 19, 6 x 4, 10, 1, sobra 2, 1, aqui temos 2, e aqui 0, então, nós temos 226, caiu 0, dá para dividir, por 2, 2 x 2, 4, 2 x 5, 10, 18, 19, 6, vamos subtrair, 6 x 4, 10, 5, 12 x 3, 0, sobra 356, como temos esse resto, como temos esse resto, incrementamos mais um zero, colocamos uma vírgula, então esse valor, dividido por esse, podemos colocar 3, 3 x 2, 6, 3 x 5, 15, 3 x 9, 27, 28, 6 x 10, 4, 6 x 0, 8 x 7, 15, 0, sobra 704, dá para dividir por 7, 2 x 7, põe um zero aqui, 2 x 7, 14, 7 x 5, 35, 36, 7 x 9, 63, 66, sobra 6, 7 x 14, dá 7, 7 x 10, dá 3, ainda temos resto, como já temos duas casas decimais, temos o resultado aqui de 22, que é o que vamos usar no exercício, que é o valor necessário de sopro de oxigênio, a partir desse resultado, usamos a regra de 3 para encontrar o tempo gasto com sopro, para obter esse valor de 22, normais metros cúbicos necessário, para alcançar os 213 ppm de oxigênio, que precisamos para chegar no total de 513, e obter com isso uma descarburação forçada eficiente através do sopro gasoso, com a lança de oxigênio, então nós temos o tempo, que vai ser igual a 2.000 normais metros cúbicos, que está para 60 minutos, e temos 22 normais metros cúbicos, com esse valor calculado, que está para x, com isso podemos multiplicar 22 por 60, 22 por 60, 0, 2, 6, 12, 2, 6, 2, 13, vai dar esse valor, e dividimos por 2.000, 0, acrescento um 0, número mais próximo a 6, 6 vezes 2, 12, 1, 2, 3, subtraindo, sobrou 1.200, acrescento um 0, dividido por 2.000, 6, 12, subtraindo, vai dar 0, encontramos esse valor, 0,66, com esse resultado precisamos definir a unidade, para isso basta cortar as unidades que se repetem, normais metros cúbicos, normais metros cúbicos, sobrando minutos, então o resultado será 0,66 minutos, ou se quiser transformar em segundos, basta multiplicar por 60, para se obter o resultado final, 0,66, por 60, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 6, 36, 39, 2 casos decimais, 1, 2, 39,6, podemos arredondar, para 40 segundos, é isso, cálculo de sopro de oxigênio simples, mas que precisamos praticar sempre, exercício número 3, considerando uma corrida com 600 ppm de oxigênio, qual será o carbono ideal em ppm, para obter uma descarburação eficiente, com sobra de oxigênio? bom, temos os seguintes dados, oxigênio, igual a 600 ppm, carbono, precisamos encontrar, vamos precisar da massa tônica, que pode ser verificada, na tabela periódica, mas nesse caso, nós já sabemos, que o carbono, é igual a 12, e o oxigênio, tem peso, 16, com esses dados, podemos resolver, essa questão, da seguinte forma, carbono, vai ser igual, 600 ppm, de oxigênio, vezes, 12, que é a massa atômica do carbono, dividido por 16, que é a massa atômica do oxigênio, calculando isso, 600, vezes, 12, 12, 0, 2, 0, 6, 12, 0, 0, 6, somando, 7200, dividido por 16, 4, 4, 4, 6, 24, 4, 2, 6, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, de carbono então esse é um exercício muito tranquilo de resolver para conhecer a relação ideal entre o carbono e o oxigênio para uma eficiente descarbonização natural sem necessidade de sopro de oxigênio é isso muito tranquilo não é? então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like em nossa página do LinkedIn e em nosso canal do YouTube o qual você pode se inscrever para nos seguir e ver outros vídeos sobre assuntos siderúrgicos valeu e até a nossa próxima publicação ou artigo até logo e aí 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 e aí